Olá, bem-vindos à aula de arte. Vamos aprender? Hoje vamos falar sobre pauta musical. Vou mostrar para vocês um vídeo onde eu ensino passo a passo como construir um pentagrama. Vamos lá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, gostaram? Bem legal, né? Facinho. Vocês façam no caderno para aprender. Do jeito que eu expliquei, tá bom? Agora, vou mostrar para vocês um jogo, um jogo da memória, bem legal, das figuras musicais. Vamos lá? Vamos lá. Vamos aqui. Aqui tem, lá tem a tabela, né? Anterior tem a tabela. E aqui tem as figuras musicais. O que eu fiz? Eu peguei cada uma das figuras do som, eu peguei cada uma das figuras do som, fiz parzinho, para brincar de jogo da memória. Então, vocês podem fazer em casa também. Então, vocês podem fazer em casa também. Pede para alguém imprimir e classifica do tamanho de documento, né? O tamanho de RG, tamanho do documento de RG, CPF, imprime e brinca de jogo da memória para aprender cada uma das figuras musicais. Tá bom? Ó, ficou bonitinho, ó. O tamanho do documento, de documento de RG que eu fiz. Tá bom? Pede para alguém fazer para vocês imprimir e classificar, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre pauta musical. Façam em casa, voltam ao vídeo, olha como eu fiz. Eu fiz três partes, passo a passo. Então, não tem como errar, tá bom? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.